A voz, ó Deus, louvamos. A voz, Senhor, cantamos. Vos louva, ó Senhor, o coro dos apóstolos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe, Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, na casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa. Quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Essa passagem do Evangelho, que narra o encontro de Jesus com Mateus e a subsequente refeição na casa deste último, nos oferece uma profunda reflexão sobre a misericórdia, a inclusão e o propósito da missão de Jesus. Primeiramente, o fato de Jesus convidar Mateus, um cobrador de impostos, para segui-lo, é emblemático. Os cobradores de impostos eram frequentemente vistos como pecadores e colaboradores do sistema de opressão romano. A atitude de Jesus ao convidar Mateus demonstra sua vontade de acolher e transformar aqueles que eram marginalizados e considerados indignos. Isso nos lembra que a misericórdia de Deus não tem limites e Ele chama a todos, independentemente de seu passado, para segui-lo. A cena que se segue, onde Jesus compartilha uma refeição com cobradores de impostos e pecadores, é igualmente poderosa. Isso mostra que Jesus não apenas chama essas pessoas para segui-lo, mas também compartilha sua vida com elas. Ele não se isola dos que são vistos como impuros ou pecadores, mas os inclui em sua comunidade. Essa atitude nos desafia a acolher aqueles que são diferentes de nós, a mostrar compaixão e a compartilhar nossa mesa com os marginalizados. A pergunta dos fariseus, por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores, destaca a divisão entre os que se consideravam justos e os que eram rotulados como pecadores. A resposta de Jesus, aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes, revela a essência de sua missão. Ele veio para curar, salvar e transformar os pecadores, para oferecer a todos a oportunidade de se arrependerem e se reconciliarem com Deus. A frase, quero misericórdia e não sacrifício, enfatiza a importância da misericórdia sobre a religiosidade vazia. Deus valoriza mais o coração quebrantado e a busca sincera por Ele do que rituais vazios. Jesus veio para nos mostrar que o cerne da fé está na misericórdia, na compaixão e no amor ao próximo. Portanto, essa passagem nos lembra que a mensagem de Jesus é para todos, independentemente de seu passado ou status social. Ele nos convida a praticar a misericórdia, a inclusão e a humildade, e nos desafia a não julgar os outros, mas a amá-los como Ele nos amou. É um chamado para olhar além das aparências e ver o potencial de transformação em todos os seres humanos. A paz de Cristo e o amor de Maria Tia Alessandra E aí, povo de Deus! Gostaram do Evangelho de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Beijos da Tia Alessandra E aí, povo de Deus!